Promoção Dia das Mães na Barres, você vai gastar pouco e vai levar um presente lindo, com certeza vai adorar, não é, Valberto? Por exemplo, o tricô a partir de quanto? R$19,99 Olha as blusas de tricô, gente, que capricho da Barres, o mesmo preço, tem calça também, hein? Calça de microfibra forrada, gente, a partir de R$19,99 E Twin Set, uma linha maravilhosa de Twin Set pra você, a partir de quanto? Essa promoção R$114,99 por R$49,99 o conjunto Ah, isso aqui não é a partir não, R$49,99 esse conjunto? Um portado maravilhoso Tem outros conjuntos que você pode formar presente à sua mãe, tem nos principais shoppings de São Paulo, Barres, Dia das Mães, tem que correr pra cá Vem pra cá